Música 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 Eu quero assar uma vasata é a barulha, a barulha é a barulha. Obrigado. 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 Olha o estádio ali. Obrigado. Obrigado. Não se nada. Obrigado. OK. Ok Posso fazer o que? Trabalho de quê? Pequeno? R$ 50 de gato É legal 605 meses de escada e não vai gastar É legal 605 meses de escada e não vai gastar Pessoa. É legal 702 meses de escada e não vai gastar Nestebro 601 meses. In Μelago, com uma mesma coisa. Segura. Obrigado. 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 E aí Eu sabia que a lista de nós ali Aqui é um local aparentemente afastado de Natal, mas não é afastado de Natal, ele é praticamente perto de Natal. Aqui é um local aparentemente afastado de Natal, mas não é afastado de Natal, mas não é afastado de Natal. Onde ele vai fechando, não tem tudo fechado, não lembro, porque o trabalho dele está muito feito, ele é melhor do que fechado. Ele é melhor do que ele faz, o problema é que ele pega uma casa para fazer, ele quer sobrar o olho da cara e ninguém aceita. É bem fechinho, então, a vontade de fazer isso. O gerente falou, o território vai ganhar 6 mil porquê aqui e ele rejeitou a casa do Parvado só para levantar aqui as plantas do português. Olha que Parnamirim aqui já foi bom também, né? Ainda bem que ela comprou para lá, viu? Minha espinha falou que ela tem uma coisa aqui atrás de casa para ela comprar, mas ela não comprou. Por que ela morre em vez de ficar sozinha? Porque ela já está ficando bem bem. De uma maneira para cozinhar está ótimo. Tem um pulmão? Eles vão fazer alguma coisa aqui, não vão... Estava pensando que era corredor de ônibus, mas não, vai ser um... Vai ser um tal de... Vai ser um viaduto aqui. Vai ser um viaduto aqui. É? É. Vai ser um viaduto aí. Vai ser um viaduto aí. Vai ser um viaduto aí. São Paulo, olha o cara. Olha a situação. Não dança não. É, fica o dia todo, né, vó? É difícil ser atrapalhador aí. É? É uma fúmula, é uma série. Olha aí, coitada de São Paulo aí. É, um viaduto. Olha aqui o caminhão aqui, ó. É de São Paulo. Ele está indo e volta. Será que está indo ou está chegando? Está indo. Está indo para lá, está indo. É. Está indo até oito horas da noite, nove horas da noite aí. Está dormindo no posto aí. Ah, no mínimo, né? Hã? No mínimo. É. 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 Hã? Tem janta, né? Tem nada, mas... Tem, mas paga, né? Eu sei. É. Pelo menos tem janta, né? É. Tem janta, tem chuveiro. Aí ele vai parar ali pra... Vai parar pra... Pra almoçar. Vai parar pra jantar, né? Vai pagar dez contos de banho. Vai pagar mais vinte. Vai deixar trinta contos no posto. Muita com a peste... Esse carro de lá carreta tanto apresenta. Um carro no carro, não. Tem aplicativo... Esse carro aí tem aplicativo que você... Você coloca lá. Ele vai atrás de lá. Até onde você vai sozinho. Você começa a fazer isso mais tempo. Qual este carro aí? É? É. O moleque fez o teste lá nos Estados Unidos, estava lá na esquerda. Um carro pegou e saiu. Não, mas tinha um carro de mal. Estes carro aí daqui no Brasil. Não tem isso. Pode ter, mas só pode ligar só Ou tirar o carro de um lugar apertado Mas não tem ensaio para aqui no Brasil